Os esforços para a melhoria da segurança viária se mostram ainda insuficientes para alcançar a meta da própria Organização Mundial da Saúde de reduzir em 50% o número de mortes no trânsito. Uma das coisas que precisa mudar nas cidades de maneira urgente é a grande influência em como as pessoas se comportam no ambiente urbano. Basta alguns minutos nas principais vias das cidades para perceber várias infrações de trânsito que colocam em risco a vida de pedestres e até dos condutores. A responsabilidade ou objetivo desta reportagem é fazer com que a consciência das pessoas mudem com relação ao trânsito. Que tenhamos um trânsito que flua com mais tranquilidade e segurança para todos. Conversamos com Wagner Thomas, que é do Departamento de Educação de Trânsito do DETRAN. Ele falou sobre a questão da consciência no trânsito de pedestres e condutores. Levando em consideração alguns estudos que provam que a imensa maioria dos acidentes ocorre por falha humana, quando o ser humano partir para esse lado de observar melhor as normas de circulação e conduta, com certeza vai reduzir o número de... o volume, o número de acidentes. A gente trabalha com algumas frentes. Nós temos a frente da fiscalização, a gente está na rua o tempo todo, são diversas modalidades de fiscalização, inclusive a lei seca, e a gente trabalha com essa frente de educação de trânsito, trabalhando nas escolas, orientando alunos, né? Agora, na semana que vem, a gente vai estar nos frigoríficos, orientando os funcionários das empresas. E aí, essa frente da educação, ela trabalha justamente com isso, com a parte de conscientização das pessoas, para melhorar o comportamento e, com isso, melhorar o nosso trânsito. Nós precisamos melhorar urgentemente o nosso trânsito, né? Uma cidade como Rolim de Moura não pode continuar perdendo cerca de 15 a 18 vidas por ano por vítima da imprudência no trânsito. Wagner explicou qual deve ser a conduta de pedestres e condutores ao chegarem na faixa de pedestres. A faixa de pedestres é um elemento do trânsito que ele é importante, porque ele é justamente para dar segurança ao pedestre, né? E, por um outro lado, tanto o pedestre quanto o condutor de veículo precisa ter responsabilidade em relação ao respeito a esse elemento do trânsito, né? O pedestre, a gente tem feito um trabalho de incentivo nas escolas, de orientação, na verdade, nas escolas, em relação à utilização dessa faixa de pedestres. Porque, muitas vezes, a gente até faz um trabalho na própria faixa e a gente percebe muitas pessoas não utilizando esse elemento do trânsito, que é a faixa. As pessoas atravessam em locais que não são apropriados, né? E isso coloca em risco, as pessoas podem estar se colocando em risco. E aí, quando a gente vai para as escolas, a gente traz essa orientação da sinalização e do comportamento que o pedestre precisa ter ao circular e ao utilizar a faixa de pedestre, né? Principalmente a questão do ver e ser visto com as crianças, com os jovens, com as pessoas idosas. A faixa de pedestre é para proteger as pessoas que têm dificuldade de locomoção, né? Mobilidade reduzida ou, então, dificuldade de mobilidade, né? Então, a gente faz esse trabalho para que as pessoas possam utilizar da melhor maneira possível esse instrumento do trânsito. O comportamento correto do condutor de veículo ao se aproximar de uma faixa de pedestre é ligar o pisca-alerta, tanto para orientar a pessoa que está querendo adentrar ou iniciar a travessia na faixa de pedestre, quanto também para informar o condutor que vem imediatamente atrás de que ele vai realizar uma parada para facilitar a passagem daquele pedestre que está tentando utilizar a faixa de pedestre, né? Então, esses comportamentos parecem básicos, mas são fundamentais para a gente melhorar a qualidade do trânsito, com certeza. Por último, outro personagem que sempre faz parte das estatísticas dos acidentes de trânsito, a motocicleta. Rolim de Moura é uma cidade atípica aqui na zona da mata, né? É uma cidade que ela recebe o fluxo de outras seis ou sete cidades do seu entorno. E com isso, a gente tem um fluxo gigantesco mesmo de veículos e, principalmente, de motocicleta. Nossa região é uma região de muita motocicleta. E aí, as pessoas, muitas famílias têm a motocicleta como o único meio de transporte. Aí vai o pai, vai a mãe, às vezes leva a criança de colo, né? No centro, a gente vê muitas pessoas transportando crianças no tanque da moto, né? E aí, a gente sabe que a moto, o ocupante de uma motocicleta, é muito vulnerável, né? Fica muito vulnerável. Às vezes, as pessoas usam o capacete e não fecham a cinta jugular, né? A gente sabe que a cinta jugular de um capacete pode salvar uma vida. Na situação de uma queda, de um acidente, o capacete vem a escapar da cabeça. E o choque da cabeça vai ser direto com o asfalto, com um obstáculo qualquer.